Agora vamos atualizar os números do Rio Piracicaba ao vivo com a repórter Gisele Ferreira. Saber dela como é que está a situação, né Gisele, por aí, né? Essa preocupação, vamos passar um Natal chuvoso, é o que tudo indica, mas a preocupação não é nem com as festas, é com o nível do Rio Piracicaba, hein Gisele? Boa tarde pra você. Boa tarde pra você, Nico, boa tarde a todos que nos assistem. Olha só, a última atualização hoje, feita pela manhã, pela Defesa Civil de Coronel Fabriciano, é que o Rio já está voltando à normalidade. Hoje ele está em 4 metros e 10 centímetros, né? Como a gente viu aí na reportagem, a altura normal do Rio é de 2 metros e meio. Então, com esta nova medição, o município sai da cota de atenção, né? Que são os níveis ali, a cota de atenção depois e alerta depois de inundação. Então ele está na cota mais tranquila, mas todo cuidado, né? Todo alerta ainda é necessário, porque a gente ainda tem previsão de chuva. Nesta semana, o Rio chegou a 5 metros e 81. Ontem ele deu uma diminuída, hoje um pouco a mais, mas a Defesa Civil continua em alerta do Rio Piracicaba, aqui no Vale do Aço. Ô Nico, volto com você. Obrigado, Gisele. A notícia é boa que começa a baixar, né? Mas a gente tem que ficar atento aí, quem mora na região Ribeirinha, toma bastante cuidado. E a turma também que está na área de encosta, né, Gisele? É sempre importante ficar atento e procurar a Defesa Civil para não ter aborrecimentos, né? Aí vem essa lama. Ei, gente, é a nossa vida, né? Olha a marcação de água, olha até onde que vai. É, costuma ser marcação de anos anteriores, né? É, nesse caso aí, é a marcação da lama que chegou dia desse aí, ó. Está baixando. Obrigado a Gisele Ferreira, daqui a pouquinho ela está de volta no BG. Tchau, tchau, tchau.